Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que eu vou falar sobre hidratação. Eu fui presenteada pela Deciflite por essa máscara aqui, a Desmaia Cabelo, que é uma máscara hidratante e disciplinante dos fios. Ela não alisa o fio, ela não é uma progressiva, ela só é uma máscara de hidratação poderosa. Poderosa por quê? Porque ela contém azeite de dendê e colágeno na sua composição. Então se você quer ver o passo a passo da aplicação dessa máscara e o resultado final e o que eu achei disso, dá um like nesse vídeo e vem comigo. Bom gente, então, eu já estou com o cabelo lavado e vou começar a aplicação da máscara Desmaia Cabelo da Deciflite. Ela vem nesse pote em 250ml, tem pote tradicional de máscara, tá? Ela tem a consistência mais molinha, ela não é. Ela é daquelas que se vira ao pote cai, uma corzinha amarela e um cheiro de produto de cabelo, nem um cheiro assim específico de fruta, nada disso. Então é um cheiro de produto de cabelo. Eu vou usar uma espátula pra aplicar, mas antes vou tentar dar uma penteada nesse cabelo, gente. Eu só lavei com o chumbo, tá? Tá bem embarassado. E olha que desembaraço. Eu sempre uso a espátula, tá? Ela penetra bem no frio e você sente que o cabelo já fica. Bem macio na hora que você aplica. E ele tava todo embarassado antes de aplicar. E fica fácil de pentear. Eu não aplico perto da raiz, tá? Eu aplico só nas pontas do cabelo. Só na hora de enxaguar que eu passo um pouquinho, eu passo uma... Eu molho e faço uma massagem antes de enxaguar. Bom, gente, agora a gente vai esperar 5 minutos e eu volto na hora de secar o cabelo pra mostrar pra vocês como fica o cabelo. Eu acabei de lavar. O cabelo fica muito macio. Muito macio. E parece que ele forma uma película em volta do fio. Essa é a sensação que eu tenho. Quando é muito fácil de desembaraçar. E aí E aí, gente? Viu como foi fácil? Apretenção, rapidinho a aplicação Cinco minutinhos de pausa e o cabelo, ó Hidratado Com brilho Ele está muito brilhoso Porque essa minha luz não ajuda Está sem frizz, ó Não tem nenhum parente alto aqui, ó Muito lisinho E muito bonito Gente, olha só Essa máscara, como eu mostrei pra vocês Ela é daquela mais molinha A aplicação dela É muito fácil E o cabelo, depois que você aplica Quando você vai enxaguar Ele está muito macio É ótimo o resultado Ela fica muito macia Então ela é uma máscara Uma máscara super hidratante Com azeite de dendrei e colágeno na sua fórmula Ela reduz o volume Alinha os fios e diminui o frizz Mas ela não alisa o cabelo Então, se você não tem um cabelo liso Não se preocupe Ela não é pra alisar o cabelo Ela só é hidratante Normalmente esses produtos Que são muito hidratantes Que alinham os fios Eles deixam os cabelos mais macios Então assim, se você tem um cabelo Cacheado e usar E quiser fazer uma escova Pra mudar o visual Ela vai te auxiliar na escova Vai ser mais fácil Mas ela não vai deixar seu cabelo liso Não se preocupe Ela é sem parabéns No blog vai ter uma resenha mais completa Falando sobre a máscara E assim, gente Eu aproveito Se você tá procurando uma hidratação boa Pro seu cabelo Você pode investir nessa máscara aqui Essa embalagem de 250 gramas Deve dar pra umas 6 aplicações Eu acho Ou mais Eu usei duas vezes, ó Ainda tem bastante O cabelo fica super bonito E ela também tem o shampoo E o condicionador da Linc Que eu não recebi Eu só recebi a máscara Gostaria muito de testar todos Mas não tem Então, se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha Me segue nas redes sociais E, ó Esmaia cabelo da The City Que é aprovada Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau